Uau! Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, cuidado que eu sou má Vou te pegar, te pegar, te pegar, pega, 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 vou te pegar Cuida, cuida, cuida do que eu sou má Ele diz que vai caçar, e eu tô risada à toa Que quem caça é nóis, pras menina é predação